E aí o que acontece? Tenta acusar os outros. Aquele casal tinha um filho e um menino de 16 anos, era a idade dele. Uma triste notícia acordou o pai e a mãe naquela noite. O menino estava com um grupo de amigos num carro, bêbados, tinha provocado um acidente. Infelizmente, os meninos morreram. Aquele pai ficou revoltado. Ele ficou outrajado. E ele disse para a mulher dele, eu descubro o desgraçado que vendeu bebida alcoólica para o meu filho. E eu mato ele. A mulher falou, o que é isso? Agora não adianta mais. Eu vou fazer, ele precisa aprender, ele não pode mais vender bebida alcoólica. Ele entra para o quarto, estava de pijama, vai tirar a roupa, pôr roupa para sair. Tem um bilhete do menino no bolso do paletó. Papai, nós estamos comemorando o encerramento do ano. Espero que o senhor compreenda. Peguei as bebidas na sua adega. Eduque pelo exemplo. E infelizmente, essa cena não é uma historinha do Padeleu. Ela é real. Ela está acontecendo hoje. Quantas famílias hoje estão chorando na hora dessas? Quantos casais hoje estão chorando? A perda de um filho de 15, 16, 17, 18 anos. Porque hoje ele matou alguém ou foi assassinado. Está drogado, está se prostituindo. Quantos? E fim do princípio? O Padeleu do Padeleu. O que é isso?